O Agora TV está na Zona Norte. Vamos dar uma volta agora por alguns conjuntos e mostrar como está a situação das quadras de esporte dos conjuntos. Paramos aqui no conjunto Brasil Novo na Zona Norte, na primeira quadra de esporte e podemos ver que a situação não é nada boa. A quadra do Brasil Novo está com a tela toda furada, não tem tabela para basquete, o piso está todo esburacado e a quadra não tem pintura nem marcação. Estou aqui na quadra do Parque das Dunas 5, onde a gente pode ver que a quadra não tem tela de proteção, o piso também está prejudicado, a fiação dos postos de iluminação também estão todas soltas e a quadra também está abandonada. Estou no conjunto Além Potengi e a situação é ainda pior, a quadra nem trave tem, não tem tela, está toda quebrada. Cristina Silva, como é que está a situação aqui no Além Potengi? O lixão, o esgoto que fede está prejudicando a população. E essa quadra aqui, ela oferece algum tipo de atrativo e detenimento para os jovens? Não, tem que falar. Mas a gente percebe que ela está toda quebrada. É, porque às vezes o pessoal vem jogar, às vezes quebra, fica batendo as coisas aqui. Faz quanto tempo que ela está assim, abandonada? Todo ano tem só de quadrilha aí, tem grupo de jovens. Não, mas ela está abandonada, há quanto tempo já? Há muitos anos, muitos anos mesmo. Aqui no conjunto Pagistara a situação é diferente. Enquanto o quadro de esporte está todo deteriorado, as crianças ficam brincando aqui na lateral. Na quadra aqui também faltam as tabelas do basquete, a tela está toda furada, o piso também não ajuda. Essa é a situação da quadra do conjunto Pagistara também. Ney Douglas, para o Agora TV. E aí E aí